O que é isso é isso? Vamos pra cima, volte! Volte, 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 só nos derrame! Vou cair em troca, tu. Vou jogar contra o Flamengo hoje, né? É, né? Sabe como é, né? Um gâncer. Um gâncer não... Fala aí, Caio. Fala, Caio. Eu melhorei a minha saúde. Eu melhorei a minha saúde. Melhorei a minha saúde. Melhorei. Melhorou. Tô correndo mais agora. Tá correndo mais? Estou jogando esse travante lá, 9. Está ligado, sabe como é. Só a intensidade, né? Só a intensidade. Deixando os caras na cara do gol. Os caras não me ajudam. Fala alguma coisa, Caio. Os caras não me ajudam. Pô, fala aí, nós. Os caras na perna, danado. É foda, é foda. Ô, valeu, mano. Bom jogo lá. Ô, valeu, valeu. Bom jogo. A externa é da minha altura. Ah, não era malhaçado. Deu com o canavão pra trás aqui, ó. Gani, minha flor não? Ah, mas eu vou ter um trabalho. Eu jogava descalço. Vocês crianças, porque tu é mole não, cara. Daqui a pouco não falta uma pedra. Aquela garrafa ali na vinha de uma. Ele é cidadinho. Depois desse rango em Flamengo. E aí, eu vou ter um trabalho. A gente vai dar um trabalho. E aí, eu vou ter um trabalho. Eu vou ter um trabalho. Olha só, porque... E aí E aí Daniel e seu guarda-chuva E aí 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?